Não há uma obra de arte que não faça apelo a um povo que ainda não existe. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos conversar hoje sobre um texto muito intrigante, interessante, que reúne, assim, várias ideias, vários conceitos do Deleuze. E vocês já viram aqui na thumbnail, no nome do vídeo, é o texto O que é o ato de criação, o que é um ato de criação, ou em outra tradução também tem o nome de O ato de criação. O que importa é que esse texto, na verdade, é uma transcrição de uma palestra que o Deleuze deu em 1987, lá na Fundação Europeia, para trabalhadores da imagem e do som. Eu estou lendo aqui porque, na minha edição, ele está dentro do Dois Regimes de Loucos, que são textos, entrevistas do Deleuze, que é um compêndio, não, um compilado desses pensamentos do autor. Bom, vamos começar a falar sobre o texto, mas, antes de qualquer coisa, quero convidar vocês para se inscrever no canal, para deixar aqui o seu like, e para você também não se esquecer de conferir todos os links que estão aqui embaixo na descrição, principalmente o link do site, filosofares.com.br, e também o nosso link, na verdade não é um link, é um botão, que vai convidar você para ser um membro. Seja membro do canal e financia aqui o nosso trabalho com bem pouco, e também você vai poder acompanhar nosso trabalho mais de perto. Bom, como eu falei, o Deleuze está ali palestrando para trabalhadores da imagem do som, ou seja, a maioria deles trabalhadores do cinema, né? E o que isso significa? Que ele está buscando na linguagem do cinema falar sobre arte, falar sobre criação, mas também dar algumas pinceladas sobre filosofia e, mais importante, sobre arte como resistência ou não. A gente vai percebendo que ele vai indo pelas beiradas, mas o final do texto é muito claro onde ele quer chegar. Inclusive, a frase que abriu esse vídeo é a última frase do texto. Uma das primeiras perguntas que o Deleuze faz ali no começo do texto são as seguintes, as duas, tá? O que faz exatamente quem faz cinema, né? E depois ele pergunta, o que faz exatamente quem faz filosofia? Peraí, ele já está fazendo um movimento diferente dos pensadores da sua época, que é aproximar o pensamento filosófico do pensamento do cinema. Quer dizer, cinema é pensamento? Quem faz cinema pensa cinema? A obra de arte é pensamento? Vamos chegar lá, tá? E ele vai dizer o seguinte, bom, o que a gente pode dizer nas duas áreas é que quem faz filosofia e quem faz cinema inicialmente tem uma ideia, né? E o que é exatamente ter uma ideia? Antes de se responder o que é ter uma ideia, ele vai dizer, bom, no caso de ter uma ideia, isso é um acontecimento raro, por isso que ter uma ideia é uma festa, porque ideia pra ele, bom, não é algo geral, tá consagrada a uma espécie de domínio, sempre tá relacionada a alguma coisa, né? Então, por não ser geral, essa ideia não é uma ideia pra tudo, ela é uma ideia relacionada a alguma coisa, ou uma ideia em, uma ideia em filosofia, uma ideia em ciência, uma ideia em cinema. Essa ideia, ela já nasce engajada naquele modo de expressão no qual ela nasceu, e por isso também onde ela festeja, né? Onde ela acontece. E é aqui que é importante, porque ele vai chegar nisso no final do texto, fiquem atentos, que é a ideia de que, que é a ideia não, que é a... o pensamento, é difícil, né, falar a ideia ou o pensamento aqui, mas que é a defesa de que a ideia não é do campo da comunicação. A gente vai chegar lá. Bom, aí antes de falar ali do cinema, né, ele vai falar então da filosofia, porque ele tá trabalhando aqui com os dois campos bem próximos. Pra ele, a filosofia, ela não existe pra... ou ela não é feita pra refletir sobre alguma coisa. Por isso que não dá pra falar que a filosofia, por exemplo, tá acima do cinema, no sentido de, vamos agora filosofar sobre este filme. Como se a filosofia tivesse chaves diferentes do próprio cinema pra falar mais do que o cinema pode dizer sobre si mesmo. É como se fosse também, de novo, aqui a ideia de poder abrir uma comunicação filosófica sobre o cinema. Como se houvesse uma possibilidade da filosofia falar também sobre outras coisas. Nesse caso, sobre o cinema, mas também sobre outras coisas, outras áreas, né. Então ele vai dizer, filosofia não é um refletir sobre. Quando a gente fala que a filosofia reflete sobre alguma coisa, ele vai dizer que é dar muita coisa pra filosofia, né, é carregar sobre ela muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, retirar dela tudo. Porque tira dela a especificidade dela. Qual que é a especificidade da filosofia? Bom, esse texto é de 87, mas ali, num texto da década de 90, do começo, ele vai dizer que a filosofia, ela é feita pra construir, né, pra construir conceitos. Aqui a gente vai falar também, daqui a pouquinho, disso. Então ele vai dizer, bom, ninguém precisa da filosofia pra refletir sobre nada. Principalmente sobre cinema, né, pra quem ele tá falando. A filosofia, ela tem o seu próprio conteúdo. E, como eu falei aqui, o conteúdo da filosofia é criar conceitos. É esse o trabalho dela. Criar no sentido mesmo de artesanal, sabe, de fabricar, de construir, de inventar, né, como eu falei, de fabricar o conceito a partir de si mesma. É o trabalho dela fazer isso. Não precisa se sobrepor a nada. Claro que, em outros textos, a gente já viu o Deleuze falando que esses conceitos, muitas vezes, eles são, assim, assaltados de outro lugar. Eles são, assim, retirados às escuras de outro lugar. Mas é trabalho da filosofia, inclusive, quando faz isso, dar àquele conceito outros mascaramentos, outros funcionamentos, que é melhor. Fazer aquele conceito funcionar de outro jeito. Porque conceitos também são máquinas. Então, nesse caso, o criador, tanto na área da filosofia como do cinema, né, nas outras áreas também, ele vai falar que não é uma espécie de padre, né, que trabalha pelo prazer, pela vocação, por um chamado. Não. Ele só faz aquilo. tanto o artista, tá, então agora eu vou começar a abrir um pouco mais a ideia de cinema, mas pra arte, pra vocês entenderem o que ele tá falando, ele faz aquilo que ele tem completa necessidade. O filósofo também, ele faz aquilo que ele tem completa necessidade. Ele não faz pra ajudar, ele não faz porque é uma vocação, porque ele vai dar prazer às pessoas, porque ele fez prazer. Não. Ele tem necessidade de parir aquele conceito, de criar aquele conceito, de gerir aquele conceito. Gerar. E gerir também. Então, o criador, ele inventa, ele cria, e o filósofo também, ele cria, ele inventa. O cineasta também, ele cria, ele inventa. E o que que, já que o filósofo, ele cria conceitos, o que que o cineasta, ele cria? Pro Deleuze, o cineasta cria, ele inventa blocos de movimentos e de duração. Ele tem, obviamente, livros que ele vai tratar sobre o cinema, né, que é imagem-tempo e imagem-movimento, né, ele vai desenvolver essa ideia, mas aqui não é o caso. Vamos lá, então. Então, ele vai dizer também que não só a filosofia, mas, e também o cinema, né, mas a pintura. O que que a pintura faz? Ela cria. Cria o que? Inventa blocos de linhas e de cores. Bom, o que que a música faz? Ela também cria. Bom, o que que a ciência faz? Ela também cria. A ciência, nesse caso, ela mais cria do que descobre, tá? Inclusive, ele vai tecer um pouquinho um comentário sobre isso. Ele vai dizer que a ciência cria ou inventa funções. E aí, o que ele tá dizendo é que essas áreas, elas não estão isoladas. Elas não precisam estar isoladas. Elas podem conversar entre si, mas elas podem falar entre si enquanto criadores, das suas próprias, dos seus próprios trabalhos de criação, mas não das suas criações. Como se elas fossem, assim, transmitir de uma área pra outra uma espécie de ensinamento, ou de autoridade, ou de hierarquia. Porque, de toda forma, apesar da comunicação entre essas áreas, a criação em si mesma. E o criador é solitário. Como o pintor que entra pra sua sala e pinta, né, de pintura. Como o ator que vai trabalhar sobre o seu próprio corpo. Como o cineasta que vai trabalhar sobre a sua ideia de cinema. Inicialmente, ele é um trabalho solitário. Mas é justamente por causa dessa solidão, e porque eu tenho algo a dizer, que eu vou dizer. Ou seja, porque eu tenho algo a criar, é que eu tenho algo a dizer. Algo a colocar no mundo. Cuidado, não é comunicar. Daqui a pouco eu explico por que não é comunicar. E aqui ele vai dar, vai gastar aqui um tempo, uma página, duas, falando sobre o cinema. Ele vai usar exemplos do Bresson. Ele vai dizer que, por exemplo, o cinema pode até conversar com a literatura, mas, de fato, adaptar, por exemplo, uma obra literária. Ou a literatura pode depois escrever em texto, organizar em texto aquilo que foi inicialmente um cinema. De toda forma, as duas áreas se comunicam, mas elas não se organizam hierarquicamente. Não posso falar, por exemplo, que o filme é melhor do que o livro, o livro é melhor do que o filme, porque eles são obras diferentes. Elas têm até ponto de contato. Mas eu não posso hierarquizar. Uma obra só pode ser analisada nela mesma. Uma ideia pode valer em outros lugares. Uma ideia de um livro pode valer no cinema. Uma ideia de um cinema pode valer no livro. Mas elas não são, quando usadas nessas áreas determinadas, não são as mesmas ideias. Porque ali, naquele caso, elas já estão funcionando, lembra, da máquina, de outras maneiras. Então ele vai dizer o seguinte. Uma ideia é muito simples. Não é um conceito. Não é filosofia. Mesmo que talvez se possa tirar de toda a ideia um conceito. Então, nesse caso, a ideia, ela não procura complicar nada. Ela está no mundo. Ela se apresenta no mundo. E ela precisa somente funcionar. Ela precisa se movimentar. Não é comunicar. Não é informar nada. Bom, então agora vamos falar por que a ideia não faz parte da comunicação. É onde ele queria chegar aqui, acredito eu, nesse texto. Porque ele vai costurando as coisas para chegar nesse terço final do texto. Onde ele vai fazer a crítica até a política social dele. Bom, a comunicação. Então, a ideia não é da área da comunicação. Não é comum a comunicação. Porque a comunicação tem a ver com carregar um conteúdo. A ideia não quer carregar nenhum ensinamento, nenhum conteúdo. A comunicação, sim. Ele vai dizer o seguinte. Tudo de que falamos é irredutível a qualquer comunicação. Por quê? A comunicação, ela quer propagar uma informação. E a informação, o que é uma informação? Um conjunto de palavras de ordem. Então, na informação, eu devo acreditar. Quando está dando uma informação, está passando alguma coisa já pronta. Então, eu só preciso acreditar naquilo. Então, quando eu vou dar, por exemplo, um comunicado. Comunicado. São informações que eu devo acreditar. E mais. Quando é um comunicado, é praticamente como uma palavra de ordem. Nas palavras dele, não nos exigem acreditar. Mas que nos comportemos como se acreditássemos. Quer dizer, por mais que eu não acredite, eu preciso organizar as minhas ações como se eu acreditasse naquilo. Comunicado. Não pode mais chegar a partir de tal horário, no trabalho, por causa disso, y, disso e daquilo. Então, eu preciso agir como se eu acreditasse naquele informe, naquele comunicado. Mesmo que eu tenha as minhas questões. Mas o comunicado, a informação, ela meio que moraliza o comportamento. É isso que eu quero dizer. Por isso que a ideia não está no campo do comunicado, da comunicação e nem da informação. Bom, aí ele vai fazer uma retomada aqui da ideia de como que a comunicação controla, organiza a nossa vida moral. Ele vai falar, bom, Foucault já tinha falado disso. Que a gente passa da sociedade, da soberania, do momento em que existia a soberania, de um poder sobre nós a gente obedecia. Depois a gente foi para uma sociedade que é disciplinar. Ali das... Do controle dentro das instituições, escola, presídio, hospital e tal. E ele vai trazer, agora sim, a ideia de controle com o Burrô, com o outro pensador, dizendo o seguinte. Para ele, as sociedades são sociedades de controle. É como se fosse uma espécie de progressão, né? Sociedade de soberania, disciplinar e depois de controle. E aí ele vai dizer o seguinte. Bom, nessa sociedade de controle, a comunicação e a informação, ela é importante. Em que sentido a arte conecta com isso? A arte, já que ela não é do campo da informação, né? Que, por sua vez, faz parte do campo da comunicação. O que seria a arte? A arte seria algo oposto a isso? Uma espécie de contra-informação ou de contra-comunicação? De certa maneira, para o Deleuze, sim. Mas não adianta ser só uma contra-informação. Qualquer coisa pode ser uma contra-informação. A arte, para o Deleuze, além de ser uma contra-informação, que é uma das características, mas é mais importante que ela seja um ato de resistência. Porque a contra-informação só tem importância, nesse caso, quando ela, em si mesma, ela é um ato de resistência. Se ela for, por exemplo, uma contra-informação no campo da besteira, né? Ela pode desinformar, ela pode embaralhar, ela pode até reforçar situações de poder, né? Nesse caso, ela não é importante, né? Como uma espécie de poder contra a informação. Nesse caso, então, a arte serve como ato de resistência. E por isso mesmo que ela, como ato de resistência, não comunica nada, não informa nada. Ela só resiste. E ela resiste a quê? Ela resiste à morte. Ela quer ser perpetuada. Ela quer existir. Ela quer ser posta no mundo. Ela faz, então, esse apelo àquilo que deve permanecer. Ou mais, como eu comecei o vídeo, né? Dizendo, ela faz apelo àquilo que ainda não existe. Ela quer propor novos mundos. Ela quer propor novas sensações. Ela quer propor novas afecções. Ela quer contra-informar, mas mais do que isso. Ela quer, apesar das informações, ela quer permanecer. Ela quer resistir. E aí, por isso que eu volto agora, lá no comecinho do vídeo, quando eu fiz a introdução, quando eu disse que ela faz apelo a um povo que ainda não existe. Ela aponta para um lugar que há de ser, para um devir, para um vir a ser. Muito bem, então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais o texto. Convido você que não leu ainda o texto. Leia o texto. Ele é curto. Ele é interessante. É de fácil acesso. A linguagem não é tão difícil quanto outros textos do Deleuze. Inclusive, ele serve até de uma porta de entrada para o pensador. Além disso, não se esqueça de conferir os links aqui embaixo. Deixar o seu comentário. Compartilhar esse vídeo com quem gosta de filosofia e de Deleuze. E aqui no final, dois outros vídeos. Sobre um sobre Foucault. E um sobre Deleuze. Para você complementar a teoria que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau.